Estes eventos são importantes porque nos permitem fazer um update em relação ao mercado e em relação àquilo que é o produto dos nossos parceiros de banca e com as afinações que são feitas ao longo do ano em função dos objetivos que ainda existem para atingir e em função do mercado que ainda pretendem captar, os bancos se afinam e de facto o produto é algumas especificidades são alteradas de modo a atingirmos esses objetivos que ainda temos até ao final do ano. Realmente se fortalece a nossa posição, uma vez que permitiu ao mercado regular a nossa atividade irregular não só no sentido de proteger o consumidor e de certa forma colocar a pratos limpos o que é a nossa atividade como também permitiu ao mercado funcionar e enfim, olha, separar o trigo do joio e portanto só ficam os melhores. O produto de crédito de habitação é muito importante, como é evidente. E porquê? Em primeiro lugar porque ainda existe mercado, existe procura e portanto temos, todos os meses ainda se vende muito crédito de habitação. Em segundo lugar, obviamente pelo motivo de que é o produto que é melhor comissionado e que de facto nos permite fazer uma alavancagem também do nosso negócio e da nossa estratégia, enfim, definida no início de cada ano.